E a situação entre os Estados Unidos e o Irã na análise do cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, estamos diante da possibilidade de haver a terceira guerra mundial? Olha Ana, sinceramente falando, acho improvável. Há possibilidade de uma guerra? A guerra existe, claro, sempre. Principalmente em se tratando dos posicionamentos, muitas vezes, eleitorais, políticos, de interesses das mais diferentes naturezas, que por vezes passam distante das nossas percepções envolvendo os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos são os protagonistas de boa parte dos conflitos recentes que nós tivemos no mundo. Ah, foram vítimas, ah, isso, aquilo, não, isso tudo a gente sabe. Essa história, mais ou menos, a gente conhece e a gente consegue observar e mapear, Ana, minimamente, as diversas versões para os mais diferentes conflitos históricos. Mas a gente tem que considerar, Ana, que os conflitos com o Afeganistão, com o Iraque, com o Kuwait, ao longo dos últimos 30 anos, vamos criar aqui uma régua, ao longo dos últimos 30 anos, não foram muito diferentes dessas ameaças e desses discursos de que, ah, agora a Terceira Guerra Mundial vai acontecer, etc, etc, etc. Eu acho que o que a gente precisa ficar muito atento nesse instante é, um, o posicionamento da China e o posicionamento da Rússia. Como esses agentes se comportam neste instante. Isso é relevante. Dois, o que efetivamente está por detrás da atitude dos Estados Unidos e o quanto isso será levado adiante, ou se foi algo absolutamente pontual. Pontual nunca é, mas enfim, isso é algo minimamente concentrado. E três, o que o Brasil tem a ver com isso. O Oriente Médio é um grande mercado para muitos produtos brasileiros. Portanto, a gente tem que pensar que tudo isso carrega consigo aspectos comerciais dos mais significativos e que talvez, por tradição até, vale a pena o Brasil ficar um pouquinho mais quieto do que alguns comentários que têm sido postos sobre a mesa. Avança, democracia. Avança. Avança, democracia. Avança, democracia. Avança, democracia. Avança, democracia. Avança. 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 A